Oi gente, vou fazer mais um vídeo de Roblox, hoje estamos aqui no Rainbow Friends E hoje eu deixo com o José, oi José Oi, o João vai demorar pra ajudar isso? Eu não sei, deixa, bora, só bora Vem, entra aqui Galera Vem, vem José Chega no meu canal, confia Você mudou de taxa? Mano, o João tá chegando nos avisos, velho Ô, José, tu sabe o que você está falando, tá me falando Não, é porque é que tu fica, eu já ganho nos avisos do canal Tipo Eu tô na lista, por favor Não, fica, eu ganho nos avisos Ei, não sai do ringue não, o José tá doido Ah tá, você não sai não, sai daí não Aê, é indo, indo em uma viagem de campo Mas como é, mas vai demorar, mas tu demorou pra ajudar isso? Se eu, quando eu fui bom, eu não demorei Quando eu era ruimzinho, eu já parei na noite do apazão, José Aqui ó, tem até a fada azul babão, né José? E você baba? José, só uma pergunta Você já fitou azul e babão muito? Você babava muito, José? Sim E na azul babão? Começou Começou? Olha aqui nós dois, José Tó, 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 tó Vamos levar esse vídeo na segunda Olha aqui ó Olha ali, 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 ali Moço preto, moço preto, preto Ei, moço, ei, moço pretinho Gente, só pra falar que eu não gosto desse jogo É, mas o José já ajudou Ele ainda, ele ainda não testou quase na do, hein, meu friend É que o jogo é chato E ele tem sangue? Não, é que é chato mesmo Bom, José Ó, José, calma aí, deixa eu ver, calma aí, calma aí Eu vou tirar a amostração, José Você podia pra não tomar strike do YouTube, tá bom, José? Tá bom Eu não, tira teu Eu acho, acho que é bom você tira também Ah, tu já tirou, né? É Eu já tirei o meu amostração Porque eu não quero tomar strike É A gente não quer tomar strike do YouTube, né, José? Mano, tu não pôs nem, mas vi no teu canal solo Da com o João É porque eu tô pensando em fazer um novo vídeo Ainda Faz, acho que faz uns três meses Três Já começou, José, já começou, já começou É, eu acho o último vídeo Já começou, José, o João Fala lá, acho que o último vídeo o seu foi em junho Deixa eu falar, amor Fala O último vídeo o seu foi em junho Isso, legal Legal Vem, José Bora pegar as taxas É, eu vou deixar José, cuidado que o azul babão pode estar aqui José, você vai pegar o azul babão pra esse setor e na taxa? Sim Tu já vai, ó, na taxa, também Fica na taxa que dó Galera, amanhã tem boa notícia Amanhã sai o episódio Sete das aventuras dos meninos Deixa o teu draft no zero Pra conseguir jogar melhor, José Bora Já pode sair daqui Já pode sair daqui A exemplo também pra vocês Não tem a taxa se o azul babão aparecer Cadê tu, azul babão? Ou, João, tu pode colocar esse vídeo Estrela pra amanhã Pode ser Acho, não sei José, tome tu e dê o azul babão Eu também vou deixar um vídeo pra chegar pra amanhã José, se tu ver o azul babão, se esconde na taxa Ou se esconde nos armários Você ouviu? Você ouviu? O barulho estranho Ó, se você acerta os azuis Nossa, eu já segui Acerta os azuis Bom, acerta A minha maior falta é o azul babão Nem sabia Cadê tu, azul babão? Por que o azul babão não tá aqui não, José? O azul? Bluuu Bluuu Ó, Bluuu Me ajuda Melhor os blotos, José 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 Tu tu vê o roxo? Não, 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 não tira na, não tira na tubulação do roxo Senão você vai ter medo Tu sabe de roxo na tubulação do roxo Tu já sabe, José Ele é de neobônio Joda Ó, azul babão, José Ó, azul babão Sai do azul babão, vira taxa Vem azul babão, vira taxa José, por que tu vai, tu, tu vê o azul babão? Pode ir Não Mostra azul Sai Sai Vira taxa Vira taxa Vira, azul babão Vira, azul babão Vira, azul babão Tio José Acho que já pode sair da faixa Não, eu vou mandar como um cara pode ficar Tio José, quer mostrar o meu... Mano Mano Galera, pra você não saber eu tô, sei lá Cê tá bizarro Não, parece que eu sou um gelar um minhão É um bugado Cê tá com medo, cê tá com medo, cê tá com medo do azul babão, José Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Cadê, vai? João, tu pode ir criar um canal só no seu celular aí Daqui, não sei o vídeo Toda pessoa entrar, eu tô nadando nessa... Na minha daqui, a minha lista Cê tá com medo do azul babão Eu vou até mostrar pra galera Até ela, velho O azul babão quase matou, José O azul babão quase matou, José O azul babão quase matou, José Que eu ia É sério, José O azul babão passou em mim, velho Tava no banheiro o que ta fazendo ali? o que ta fazendo no banheiro? o que ta fazendo no banheiro? eu vou ser chacharada aqui o que você sai da faixa? o que você sai da faixa? o que você sai da faixa? o que você não ta fazendo no banheiro? tu ouviu? eu não tava mais vindo no canal dele porque porque eu sei lá dele é um é uma boa é uma bola o que é uma bola? não é bola de futebol não é uma bola rocha esse M José esse M tem que ficar mateu José esse M tem que ficar sabe o que? galera a gente ta apenas inscrito então não te julgue a meta do canal é 40 mil inscritos se a gente achar um S José se a gente achar um L significa like ta bom José? mano eu tive um sonho muito ruim a gente se vocês não deixarem like o azul babão vai perder você né José? se vocês se verem você tem que se ver e deixar pode deixar meu youtuber só que José e João? sim só que gente se você tem se vocês se vocês se vocês não deixariam se vocês não deixariam se vocês não deixariam deixar o like e ativar o sininho aqui em 5 segundos tem que tem que tem que tem que quem não fazer isso tem que fazer tudo isso com a ponta do nariz ou um azul babão vai pegar vocês com a ponta do nariz fala ai vou falar uma coisa azul babão vou falar por favor azul babão vou apertar Natasha Azul babão calma azul babão dessa vez não postou best porque quem foi a posta best não faz limites pra mim porque ta postando tudo diferente Eu vou criar um canal de Rainbow Fandys Rainbow Fandys? Rainbow Fandys? José, sabe de Rainbow Fandys para o outro? Eles eram assim, vocês são os Rainbow Fandys Vocês são o Fandys Sim Você quer saber que os Rainbow Fandys eram para os amantes de TV infantil? KI FIX murmurales Eu não entendi Eu dava a Baba do Blu eiziert para saber de Azubarbão JOSÉ as Mar perfiladas disaster Inscensa Blue 1 2 2 2 Center sembla babão ô José o Azubabão fazem pedo o José isso está bem você vai dar as fita aí na taxa tá bom José você está sem a mão Dita José o vermelho o roxo está em cima José falta 3 blottos para mim Porque eu tô indo ver os três blotos da tiii Vem blotos, eu preciso de vocês Galera, eu já quero que cheguei o dia das quinhentas, quero ganhar a brinquedo do roto João, quero ganhar o que? O lego do Moco Fantasma Mas a gente vai saber o que é o da Zumba Bonheira Que ele é bastã Vem já com maniquete Eu achei uma letra U O que significa letra U, José? E também de outubro Vai ser a primeira vez Primeira vez lá Ó, José, José já pegou três blotos, José, olha essa cena do verde Olha essa cena do verde, José Aqui, ó O que tá vendo aí a cena do verde? Espera aí José, já, José Já, José, zeramos Aí, ó Obrigado, o moço O moço desconhecido Aqui, ó Ali, 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 olha Olha, olha Olha, olha, olha É o moneto do posto É o moneto do posto Não é que é igualzinho? É bizarro, velho Não é igualzinho o moneto do posto? Sai daqui irmão do Woody, parece o Woody da Dipoeta Como assim? José, eu sou veterano 2 E você é veterano Zé Já José, José Pode sair da tarde porque a gente tá mudando José, pode José, será que vai dar um moço marrom, José? Você vai ter que transformar do moço amarelo e do moço rosa? José, vem José, já tá começando a noite Olha aqui, eu sou tarasquinho O que foi? Você ouviu? Você ouviu esse barulho? Que festa? Sabe quem é? É o Drinth Mas eu pensei que ele já tinha zerado aqui Você pensa, você Que pensa, José É de um zelão não? Não, José, falta mais duas noites O que duas noites? Não sei Já, José Azar a ração do laranja Ó, José Fita na taxa Você não vai ficar na taxa? Eu fiquei na taxa Para você não morrer José, você vai ficar na taxa Só por queimar a barrinha Fita olhando, José Só fita olhando, José Eu adoro a geracinha Ó, José Se tu ver eu vim Ele não pode então sair de você Tá bom, José? Tá bom, José? Tá bom, meu Tá bom? Tá bom Tô com parada do babão Tá lá, volta do babão Para de babá, véi Só que o vídeo é teu E não o meu Tá, tá, vamos O vídeo não é meu Tu vai ser bonita? Eu sei Eu sei Eu não vou ver Eu sei O que tu tá gravando Eu sei Pode mais gravar não Nunca anunciou uma série Que tu vai achar que é bom Só que é um pouquinho Tipo, anunciou uma série Aí, Júlio Sei lá, dá conta Que tu vai achar que é sério, véi Pelo menos eu não quis Eu Eu já sei Já sei a primeira reação O que você não viu, José? José? O que foi? José, não se preocupe, José Eu posso sair Ah, não Ah, não Tá abusado Calma aí Espera, a próxima noite José A próxima noite Vai fazer o José Seguir, tá bom, José? A próxima noite Então, José Reza você bem rápido Passou teu Sim, né Calma aí, Zé Não se preocupa Se eu vim aparecer Pede aí, ó Eu vou ficar aqui Na caixinha da noite O azul babão passou por aí, José Tô Tô encostando José Ó Cê Tô animado Por dia da criança Ó, José José Toma cuidado Som verde Podia ser o verde Podia ser o verde Você prefere sobreviver para o azul babão ou brinca a turminha aqui no jogo? Vou ver se é vergonha O azul babão passou por ali, Mari Soume Não posso Com licença, Sheboy Uhni Perdão Perdão Pirata Eu quero ir de pijama Because you Eu vou deixar a esquerda Tchau Tchau Ih, bordo Tchau, Azubabão Falou, Azubabão Estou de um armário Já Já Os babões Os babões Bostas Vocês só babam Os babões Achei a entrada Já pedi esse E esse Mais um outro pacote da Rafa Já pedi queimando Mane, Mane, Mane Tchau 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 Só falta mais três Papote de ração Tchau 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 Tchau